A gente acha que não é prudente a gente estar colocando exatamente nos postos de hospitalidade da cidade a placa, temos médico, e retirando médico, já são nove que foram retirados exatamente daquela clínica. Eu gostaria também de falar que exatamente do estado geral, do espaço físico da clínica, está muito abandonado aquele espaço ali, certo? Todas as questões que é necessário exatamente se façam. O prefeito disse que tem obra para todo lado, tem obra em toda a cidade, mas a clínica está lá praticamente, a não ser pelo esforço dos seus servidores, a não ser pelo esforço dos seus servidores, que fazem o quê? Fazem um esforço muito grande. Eu fui convidado, vocês sabem que eu não sou convidado para estar em meu espaço público, o governo está no contrário. Eu, na condição do vereador, eu invado esses espaços públicos para fazer o meu ofício. Eu invado esses espaços públicos. Algumas vezes eu ouvi portas batidas na nossa cara, como foi na minha e na sua, com relação à cozinha comunitária, e é uma senhora que estava ali, muito simples, e aí não pode confrontar com essa senhora, que, infelizmente, já sentamos o bater de porta na cara. Mas a clínica, Carlos Vaz, não é um convite, não. Eu sou vereador, eu sou presidente da condição de saúde da casa. Eu não preciso receber convido para ver absolutamente nada de uma coisa nessa cidade. E nada me pode ser negado. É constitucional, meu mandato é constitucional, meu mandato é propôs o que ele deu, foi conquistado nas urnas e não vai ser prefeito, não secretário, quem quer que seja o que vai dizer, que eu não vou entrar aqui ou ali, porque eu vou oficializar. Eu vou oficializar, sim, e vou estar sempre presente, e vou estar contribuindo com aqueles, exatamente, que queiram também fazer esse trabalho, como é aquilo da Comissão da Verdade que está querendo fazer isso. E nós vamos facilitar, naquilo que foi possível, toda a possibilidade de informações. Toda a possibilidade de informações. E estive lá, realmente, achei que os servidores me atendendo bem, quer ser o papel, porque também não poderia ser diferente, não me fizeram nenhum favor. O senhor é discorrer, que eu parabenizo pela sua atenção, pela sua mente, que eu fiz em cadeira, mas não me fez nenhum favor de receber bem, muito pelo contrário, a sua obrigação me recebeu. E me recebeu, exatamente, muito bem, muito bem. Assim como os demais servidores, que eu convenci. Alguns até bem distorciados, de volta, bem distorciados, porque nós sabemos, exatamente, como é que está o dinheiro, o nível de pressão, o nível, assim, de dificuldade para lutar com os servidores, mas eu fui muito bem recebido. Só não me dei satisfeito com o atendimento recebido ainda. Só não me dei satisfeito, exatamente, com as condições da clínica. E estive lá, onde ficam os arquivos, os prontuários. Inclusive, perguntei à moça, como é que está isso aqui? Tinha até o ar-condicionado, funcionando normalmente, Júlio Nunes, corretamente, mas muita poeira. Os armários estão todos, exatamente, todos estragáveis. Os armários, os armários de aço. Não tem um, porque ainda assim, serve para alguma coisa. A clínica vai ser todo jogado no lixo. E a Prefeitura tem dinheiro. Porque dizia-se o seguinte, o dinheiro tem, fora que é o do ministro. Então, se dinheiro tem, vamos administrar bem esse dinheiro. Então, é o seguinte, a palácia do variador, que eu até preço, respeito enquanto cidadão, respeitei enquanto venha agora, mas continuo respeitando na condição de prefeito, mas não tem nenhum respeito pela sua forma de administrar, porque não é correta. Ele coloca o seguinte, esse decreto, ele foi publicado no dia 7 de maio de 2015. Considerando o que? Decreta. Considerando o que resta o que é público municipal, regular a forma administrativa para a recondução do equilíbrio financeiro. Para a recondução do equilíbrio financeiro. A gente gostaria, é uma condição exatamente que eles equilibraram as finanças do município. E agora faz o que? Reconuz ao equilíbrio financeiro. Porque quando foi passada exatamente a questão, estava tudo acriburado sim. Tanto é assim, que o tribunal, eu disse para ele, certo? Ele aprovou todas as contas de Moema, mas a tribunal aprovou todas as contas. Porque estava exatamente naquela condição. E nenhum avento, ou outro, inclusive, da parte do governo, qualquer interposição, Moema, um ciclo de contas. Não houve. Então eles aceitaram receber as contas equilibradas, certo? Infelizmente, Paula Quinha, em recondução do equilíbrio financeiro. E diz, aqui no primeiro, fiquem suspensos até 31 de dezembro de 2015. O que é que fica suspensos quando? Um, nomeação de servidores públicos, contratações temporárias, ou convocações de aprovados em concurso público em vigor. Esse é o mais grave, certo? Porque contratação temporária, tudo bem, que fica em suspensa. Mas os concursos que foram feitos, certo? Convocações temporárias ou convocações falsas, em concurso público em vigor. Se você é confusado e o concurso está em vigor, não cabe a gestão chamar os confusados. É isso, não cabe a gestão. É uma obrigação. Fora isso, eu não posso entender que não é legalidade. É certo para a substituição, aí assim, pode contatar, ele tem a palavra aqui na sessão. É certo para a substituição de exonerações ou serviços essenciais ou excepcionais ou expressamente autorizadas pela Comissão de Avaliação e Gestão e Controle. E se ele abre a exceção, parece que é fazer o jogo. Fazer o jogo. Isso é simplesmente o que fizeram o REDA. O que eles fizeram? O REDA no dia 18, no dia 10 dezembro de 2013, que tinha validade, a TSD de agro passado, eles simplesmente, o que eles fizeram, acabaram com o REDA, não é isso? Através do decreto, também, eles castiguinham todos aqueles servidores contratados pelo REDA. Passou um pouco, no mês de março, ele faz o jogo do REDA, atrasado, mas faz o jogo do REDA. Os aprovados, todas aquelas pessoas que foram geradas expectativas, estão muito grandes para essas pessoas. As pessoas perderam seu tempo, até semanas, apresentando seus convíritos, entrando em filas, como a gente viu, aquilo do REDA que estava aqui até, sendo possível teatro, para as pessoas escreverem para esse REDA. E depois, mais uma situação, o que foi o quê? A entrega da documentação. Depois, mais uma outra, via cruzes, que foi exatamente as entrevistas. E agora ele disse que, vereador, o conselho do Parque, foi o que eu disse a ele? Diz que não há como contratar esse, e há esses companheiros, esses companheiros, essas pessoas, exatamente, que acreditaram nessa possibilidade. Eu só quero ver, o que é que eles vão exatamente suprir a educação. Eles fizeram a remissão do cargo a rádia, de 20 horas para 12 horas. Isso significa o quê? Uma coisa é isso. Cada 100 professores, ele tem que contratar, 15 anos, para suprir, suprir, e 200, e 200 horas, e 800 horas, as aulas das crianças. Ele tem que contratar, as 25, e 200 horas profissionais. E simplesmente, por favor, peça silêncio.